Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Jesus disse, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Como pode ser isso, se amar o pai e a mãe são mandamentos de Deus? Ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, amar aos filhos também, pois, a palavra nos ensina, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com essa afirmação, Jesus começa a revelar a sua natureza divina aos apóstolos. O primeiro mandamento é, amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar significa ter gratidão, reconhecer o valor e a importância. Amar significa doar-se ao próximo para completá-lo, e não apoderar-se dele. A cruz é a maior prova de amor de Cristo pela humanidade. Jesus não está dizendo que se deve odiar os pais ou os filhos e amar só a Deus. Ao contrário, Deus é amor, e quem ama a Deus, aprende a amar as pessoas como elas são, aprende a perdoar, a aceitar. São Paulo é o melhor exemplo. Ele escreveu, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É como Jesus ensinou no versículo 39, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, vai recobrá-la. O contexto em que essas palavras são ditas também é importante. Jesus está ensinando cada um a ser feliz. Eles são chamados a viver uma vocação, e não uma obrigação. Se for preciso negar um pai, que seja o pai terrestre, e não o pai celeste. Se for preciso negar a um irmão, que seja um irmão terrestre, e não a Cristo. Você notou que Jesus disse a palavra, mim, três vezes? Isso, em grego, significa ênfase e urgência, além de eludir a unidade que há na trindade divina. A conclusão é, ame a Deus e você irá amar as pessoas, viva a sua vocação e você será feliz, e fará os outros felizes.